Oi, malta! Hoje vamos falar da minha coleção de relógios. Eu sempre gostei de relógios em geral e, pelo menos, pelo que me lembro, sempre usei relógios, desde miúdo. Comecei por usar aqueles relógios clássicos que acho que já nós todos usámos. Aqueles dos bonecos, com uma bracelete de borracha. Depois, mais tarde, comprei um relógio que foi muito importante para mim. Foi um relógio da Guess que eu comprei num cruzeiro. Eu chamava o meu relógio da sorte, só que acabei por perdê-lo mais tarde e não faço a mínima ideia onde é que ele está. E pronto! E agora, passados uns anos mais tarde, estamos aqui e tenho aqui a minha coleção de relógios. Não é nada de muito grande ou não é como a minha coleção de perfumes. Tenho aqui apenas 6 relógios que são muito importantes para mim. E que não sei se vou adquirir mais algum relógio, mas pelo menos nos próximos tempos não vou adquirir mais nenhum. Acho que a minha coleção, por enquanto, está espetacular. É exatamente aquilo que eu queria e tenho todos os relógios que eu queria. Começando então pelo primeiro relógio. O primeiro relógio foi mudado pelo meu pai e é um relógio que vai ter sempre um valor muito especial para mim. Que é este Seiko Sport Automático. Basicamente é um Seiko Normal Sport Automático. Hoje em dia já são relógios muito comuns. O meu pai comprou para ele este relógio há cerca de 8 anos. E depois, quando eu entrei para a faculdade, foi a prender que ele me deu. Tem um movimento exposto atrás e vinha com uma bracelet em metal. Só que a bracelet em metal faz este relógio um bocado grande demais para mim. Porque tem cerca de 42mm, 41mm talvez. E para mim, o meu pulso é muito pequeno e eu gosto de relógios também. Com um tamanho entre os 36mm e os 38mm. 39mm no máximo. E é isso que vocês vão observar hoje aqui na minha coleção. Mas pronto, acabei por meter esta NATO Strap. E esta NATO Strap torna o relógio muito mais justo ao pulso. Parece mais pequeno e acho que tem um toque muito mais refinado. E um ar também mais desportivo e mais utilitário. Que acabou por complementar muito bem a minha coleção. É um relógio que fica muito bem no pulso, é leve e vai ter sempre um lugar especial para mim. Eu nunca o vou vender. Eu penso que na altura estes relógios custavam entre os 500€ e os 600€. Neste momento, provavelmente, consegues arranjar um relógio destes por volta de 350€. 400€. E aceito para mim, deixa-me dizer-vos, que é das melhores marcas do mercado se tu estás à procura de um relógio. É uma marca já com um pedigree gigantesco. Preço e qualidade, para mim, é a melhor marca do mercado. 2020 foi um ano que me correu muito bem. Consegui curtizar vários objetivos que tinha programados. E pensei, vou-me dar um presente. Pronto. E um dos meus grandes objetivos, uma coisa que eu sempre adorei e um sonho meu, era ter um Brightlink. Era algo que eu pensava que só ia conseguir ter quando chegasse aos 40 anos, 40 e tal anos, porque são relógios muito caros. Mas pronto. Esse ano, como disse, correu muito bem. E eu comprei, então, pela primeira vez, assim, vamos dizer, um relógio mais a sério. Que é este Brightlink Wings Automatic. Tem cerca de 37mm. É em aço e tem uns toques de ouro de 14kg. Tem um mostrador azul. E deixo-me dizer-vos uma coisa, a câmera dá certeza que não vai fazer justiça a este relógio. Este relógio, ao vivo, é completamente lindo e realmente chama imensa a atenção. Passando, então, assim, para o segundo relógio. Este relógio foi, então, uma compra, assim, um bocado à toa, digamos. Eu já tinha, então, um relógio esportivo, com o Brightlink, que acabava por ter um relógio mais clássico, mas eu andava e não andava à procura de um relógio ainda mais clássico, por exemplo, para poder usar com um taxido. Acabei, então, por encontrar no LX este Longines Presence. É um Longines Presence automático. Tem, também, a parte de trás aberta para se ver o movimento. Este relógio não é de ouro, é banhado a ouro. Mas, pronto, é um relógio clássico, intemporal, vai-me durar imenso tempo. É uma marca muito boa, soltado à procura de entrar nos valores de por volta dos 1000€, aos 1000 e poucos, até aos 2000. É uma marca que tu deves dar uma vista de olhos. Passando, então, para o próximo relógio. E, por acaso, é este relógio que eu estou a usar. Outro relógio que vai ter sempre um valor muito especial no meu coração. E eu já vos vou explicar porquê. Estava a dar uma volta no LX, mais uma vez. Eu, normalmente, compro relógios em vários sites. Cheguei a comprar o Bratting que foi no Watchfinder, que é um site inglês que vende mesmo relógios usados, e que vem com certificado, garantia, etc. Às vezes compro no LX ou, então, compro na Crono 24. Que é tipo uma espécie de ebay, mas só para os relógios, que os relógios todos, normalmente, de 1997, mas é de 25 de 11 de 1997. Que, por coincidência, é o ano... Aliás, é o dia e o ano em que o meu melhor amigo nasceu, o Tomás. Vocês já o devem ter visto no meu Instagram às carradas, por isso já devem saber quem é. Se não sabem, aproveitem e sigam-me agora no Instagram. Subscrevam o canal, também, já agora, malta, e metam um gosto neste vídeo. Ajuda-me imenso e eu estou a tentar chegar aos 10 mil subscritores até o final do ano. É apenas um relógio clássico e intemporal. Ficou muito conhecido graças aos filmes do James Bond. E fica muito bem no meu pulso. É um relógio que eu uso todos os dias. É basicamente o meu relógio diário. Sinto-me mesmo bem a usar este relógio. Tem um valor super especial para mim. Porquê? Porque, ao facto de ser de 1997, à medida que eu vou envelhecendo, ele vai envelhecendo comigo. Ou seja, quando eu tiver 50 anos, ele vai ter 50 anos também. E é um relógio clássico e intemporal. Adoro o facto de ter um mostrador branco. Normalmente, eles vêm com um mostrador azul, que é o clássico do James Bond, que eu não gosto tanto, honestamente. Foi incrível. Não tenho nada a dizer. É um relógio que me vai durar imensos anos. É um relógio que eu vou continuar a usar sempre no meu dia-a-dia. Passamos então para o último relógio. É um relógio que eu sempre quis ter. Era um dos meus maiores sonhos de ter este relógio. Nunca pensei que o fosse ter, mas acabei por o comprar há pouco tempo. Esta marca é um excelente investimento. Ou seja, mesmo se tu pensares, ok, são relógios caros, mas que têm sempre, nas últimas décadas, vindo a valorizar. Literalmente, nos últimos dois anos, valorizaram cerca de 30% a 40%. Ou seja, são bons investimentos. Eu, em geral, não vejo os relógios como uma questão de ser investimento, porque é algo que eu uso no dia-a-dia. Mas é sempre bom saber que tu consegues ter o retorno de volta. Qualquer um destes relógios que eu tenho aqui, eu conseguia literalmente lucrar com todos eles. Tirando este aqui, por acaso, que eu esqueci de vos mostrar aqui este Casio G-Shock. É um clássico, é muito bom relógio. Só que antigamente usava para o treino e agora apenas treino sem relógio, por isso deixa de usar. Vamos falar então do meu Rolex Datejust Tone. Ou seja, do Tone é em aço e ouro. É um mid-size, gentleman size, aliás, de 36mm, é o clássico. E, realmente, é absolutamente lindo. É um relógio de 2002, foi comprado na Corona 24. E posso-vos dizer que a câmara também não lhe vai fazer justiça. A luneta é incrível. Eu nunca tinha visto uma luneta destas ao vivo. O mostrador era exatamente aquilo que eu queria. É um mostrador branco com as letras em numeração romana. Fica super bem no meu pulso, na minha opinião. É um relógio que realmente dá imenso nas vistas, por isso é necessário ter cuidado ao usá-lo. É um clássico, de certeza que me vai durar até o final da minha vida. Isto com uma ova também não foi uma coleção que eu adquiri assim do nada. Eu fui adquirindo aos poucos. Basicamente, esta é a minha coleção de relógios. São os meus 6 relógios que eu, por enquanto, agora tenho. Mais tarde, talvez possa vir a ter mais. E, se tiver, irei partilhar com vocês. Pronto, espero que tenhas gostado e fica-me a breve.